Meus amores, cheguei, minhas vidas! Hum! Cheguei comendo, aqui é pimenta, ó! Hum! Gente! Fiz um feijão hoje, né? E tá top! Catiello! Não vem pra cá não que vai aparecer você, viu? Fala nisso da minha seguidora que falou assim, baianinha! Ó, pena que não deixa a Catiello aparecer! Essa Catiello, gente, é de mal com brusa! Hum! Você pegou o molho? Gente, o raposo fez um molho aqui lambão, olha! Pra isso aqui! Hum! Vou botar tudo, porque esse aqui não tá ardendo! Ele faz com duas pimentas, grandes! Tardendo! Tardendo! Hoje... hoje ele fez com uma, ele tava ficando muito tarde de loja já tive deixa eu mostrar aqui ele bota a pimenta na hora de chapéu você fez papai, né? não essa aqui? não essa aqui, pra quem diz que não arde que é pimenta de cheiro, de cheiro caralho, olha uma só, essa bicha tá ardendo, já tá com menos beijo ela parece pimenta de cheiro, mas não é pimenta de cheiro essa aqui, acho que é pimenta de cheiro me dá euforia, vai vir passar pro dele, ver se você vê que é pimenta de cheiro vai arde, viu? ó isso, bota o óculos pra não ficar tá com zoinho de cegueta no vídeo gente bota o couro, né? mas não tinha couro vou comer de colher não, que tá quente ou de mão couro de pepino tem uma seguidora que falou assim mas é minha faz um vídeo o feijão gorno é assim, um feijão com osso e patinho você faz antes não tô com saudade não tô fazendo ali não vou fazer gente hoje eu ia comprar um peixe depois eu falei assim, não achei um peixe que eu queria você sabe aquele peixe congelado? que não tem gosto? falei, não quero aí eu tinha um pedaço de charque aqui eu comprei mais um pedacinho um pedaço de bacon eu fiz um feijãozinho preto não comprei pé costar essas coisas não como se eu chegasse não então é isso muito bom pensei em comer um raçote que tem aqui que de vez em quando eu gravo comendo feijoada não eu gravo esse dia comendo caruru ainda parei na porta quero ser de arroz quase caí no meio do meio ainda parei na porta e perguntei assim tem o que de tem um cardápio diferente hoje? aí eles falam tem? eu falei, vou ali vou ter nada porque assim, preza não gosta eu já falei de comida de restaurante não gosta ele acha horrível eu já falei, bom vou ter que cozinhar de qualquer jeito a tia é outra que não come eu sou acostumada com comida de manhã eu acho que até o raposo vai acostumar com a minha comida já, nego? até você você acostumou você comer fora você acha estranho, né? uma vez ele foi comer fora que não era no restaurante não era em outra casa ele falou que achou estranho costume, né? só se acostuma com tempero não é o tempero da paiana, né? nada não mas é bom aí pronto vai fazer assim, ó vou ter que fazer do mesmo jeito então, deixa eu fazer um ferrão que aí todo mundo come um E saborosa. Tem pimenta, né? Que ela arre. Queima. Tem umas que queimam mesmo. E não tem sabor. Essa daqui, eu não vou nem dizer que ela queima. Ela arre bastante. Mas ela não queima que nem a pimenta de chocolate. Nessas outras pimentas aí que são bem mais fortes. Ela arre bastante. E ao mesmo tempo, gente, ela tem um aroma gostoso. E sabor. Depois daqui eu vou descansar. Na comida. Tomar um banho. Eu assisti um filme. Ele já está chuvoso. No momento agora não está chuvendo mais. Vai sobrar salada e eu vou guardar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Um pedacinho de bacon. Ô! Você tem um pedacinho de bacon aqui, que eu nem tô comendo. Boto mais um, sei lá. Não consigo comer ali. Não tem que dar um gosto, sabe? Sou meio de mal com esses negócios de porco. Vai lá abrir ele, ó. Ui! Tá aqui em cima da lata de leite, ó. Ficou salgado e feijão, meu irmão? Não, né? Ficou salgado não, né? Não. Às vezes a gente faz esses feijões aqui, gente. A gente escalda, escalda, escalda. Às vezes fica mais conforto, não. Raposo trocou isso aqui, a carne. Eu vi ele botando só um pedaço de calabresa. Ele trocou por asa de frango. Raposo. Tá fascinado, né? Como é? Minha asa de frango. Vai lá. E aí Tem gordura? E aí Obrigado. O senhor aqui me lembrou feijãozinho de mãe. Não sei porque, toda vez que eu como pepino com feijão, feijoada ou feijão com pato, eu lembro, como se eu estivesse comendo lá na minha adolescência lá pra isso. A minha mãe fazia aquele feijão gostoso, que fazia aquela panelada de pepino. Sal de pepino com tomate. Coenta tudo bem? O mesmo gostinho. Já comi. Isso aqui é gordura, não vou comer. Gordura de chá, que não quero. De bacon. Aqui é bacon. Não quero. Gostoso. Hoje eu tava. Vou tomar café hoje. E já são 5 horas da carne, hein? Pensa. Azequilinho. Tá lá isso, meus amores, ó. Beleza. Tchau.